O contraste é grande entre a grama verdinha deste lote e a terra escura misturada com as cinzas daquele outro terreno. Este é apenas o efeito visual das queimadas em vegetação. Segundo este engenheiro agrônomo, a longo prazo o fogo altera a composição química do solo. Os prejuízos podem até chegar aos rios. Essas cinzas, esses nutrientes, tanto pela lixiviação quanto a erosão, podem atingir os corpos d'água, lagos, rios, e nesse momento encadear um processo que a gente chama de eutrofização. O que é a eutrofização? É o enriquecimento dos corpos d'água com nutrientes. Então quando a gente enriquece esses corpos d'água, a gente gera um desequilíbrio que leva à proliferação de algas, que essas algas podem consumir oxigênio, podem causar mortalidade de peixes e também economicamente, em outros casos, se essa água for utilizada para tratamento de água para cidades ou populações, essa água vai ter um custo muito maior para que ela seja tratada a ponto de ser consumida pela população. A demora do solo para se recuperar pode durar décadas, segundo o agrônomo. E o problema em Uberlândia pode continuar. É que a falta de chuva e a baixa umidade do ar devem ir até setembro. Os bombeiros já registram estatísticas preocupantes. De maio a julho deste ano, foram 550 queimadas em florestas. Em igual período do ano passado, foram registradas 402 queimadas, um aumento de 36%. A gente vê um pouco de tudo, né? A gente vê algumas aves mortas na região, a gente vê alguns animais de pequeno porte também mortos. A situação mais comum é realmente de devastação pelo fogo, né? Uma área grande, acinzentada ou até mesmo mais escurecida devido ao fogo e destruição completa da fauna e da flora. Já em lotes vagos, o número deu um salto ainda maior. De maio a julho, foram 322 queimadas. Em 2019, 197 incêndios. Aumento de 63%. Além do tempo seco, o isolamento social também pode estar contribuindo para o problema. O principal motivo desse aumento é o tempo, realmente. A qualidade do tempo nesse ano está diferente do ano passado, né? Está um tempo mais seco que propicia o maior número de ocorrências de incêndio florestal. Além disso, o que tem agravado bastante, né, para o aumento desse número de ocorrências nesse ano é a questão da pandemia. A gente tem visto um aumento muito grande nos incêndios em lote vago e o que a gente pensa, né, a gente atribui a isso justamente o fato das pessoas estarem um pouco mais ociosas, estarem, né, com mais tempo para realizar um tipo de limpeza em lote vago e geralmente elas se utilizam de fogo e então aumenta esse tipo de ocorrência para o Corpo de Bombeiros. As estatísticas do Corpo de Bombeiros também revelam os bairros com maior incidência de incêndios até o momento neste ano. Em primeiro lugar está o Shopping Park, na zona sul da cidade, com 28 ocorrências. Em segundo lugar está o Distrito Industrial, na zona norte, com 20 ocorrências. E em terceiro lugar, com 18 incêndios cada, estão os bairros Jardim Ipanema e Custódio Pereira. Ambos ficam na zona leste da cidade. Os demais bairros de Uberlândia têm menos de 15 ocorrências cada. Neste incêndio em uma grande área no bairro Novo Mundo, as chamas consomem todo o mato seco e se espalham rapidamente. Chegam cada vez mais próximo da área residencial. Quem tem que conviver frequentemente com a fumaça e a fuligem das queimadas corre sérios riscos. Este pneumologista diz que há estudos que comprovam que em locais onde o ar é mais poluído, ocorre maior incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares, que levam à morte. Quanto mais poluição, piora a doença pulmonar. Tem um outro grupo de estudos realizados na nossa região, aqui do interior de São Paulo, em Araraquara especificamente. O que ele demonstrou? Ele analisou vários e vários anos o nível de poluição relacionada com internações por doenças cardíacas, internações por doenças respiratórias e mortalidade por esses dois grupos de doenças. Então o que ele observou? Quanto maior o nível de poluição, maior eram as intercorrências entre internação e mortalidade. Inalar fumaça pode causar hospitalizações. Nesta época de pandemia, isso pode aumentar ainda mais a demanda por leitos. Se eu tenho o maior número de descompensação de pacientes com doenças respiratórias e cardio-circulatórias, eu consequentemente vou ter pronto-socorro mais cheio e vou ter mais necessidade de internação, tanto em enfermaria como de UTI. E eu quero acrescentar mais uma coisa. Esses quadros, quando eles descompensam, os pacientes quando eles descompensam, é muito difícil eu diferenciar imediatamente se aquilo é um COVID ou não COVID. Então eu vou ter mais pacientes com suspeita de COVID que às vezes podem não ter nada a ver com COVID. Então isso vai bagunçar ainda mais. E outra coisa, você imagina eu internar um paciente desse com doença respiratória que é descompensado por um aumento de poluição momentânea, esse paciente interna uma ala COVID e é contaminado lá pelo COVID. Então mais um problema, mais uma complicação que eu posso ter.